Bom galera, como sempre, o programa do Vaguinha Animal sempre procura os melhores rodeios, os melhores circuitos, os melhores competidores, as melhores boiadas e aqui acaba entrando até no gancho as melhores grades dos artistas de todo o Brasil. Mas falando em rodeio, sem sombra de dúvida, um homem aí que há 10 anos seguido vem disparado como um dos melhores, não só organizadores, realizadores, mas cuidadores do rodeio brasileiro. O presidente do circuito Top Team Cup, esse grande empresário, amigo meu, seu de todo nós, povo sertanejo, grande Zé Paulo. E hoje, é claro, na querida Guapiaçu, região de São José do Rio Preto, como você falou em Votuporã, que é o Vaguinha em Guapiaçu, o chão vai tremer, porque a boiada vai ser bruta, o competidor mais bruto que o outro, e hoje nós chegamos aqui nessa grande final mais esperada hoje, que Guapiaçu, você sabe que ela faz parte, Zé Paulo, não só do circuito Top Team Cup, mas ela faz parte do cenário brasileiro de rodeio. Guapiaçu tem uma tradição com o rodeio, né, se não me engano, 45 anos de festa e já sediou vários, finais de vários campeonatos aqui. Muita gente boa por aqui. Muita gente boa, é lógico que os melhores ainda estão, né, e é uma honra fazer esse evento de novo, sabe, nós estamos pelo terceiro ano consecutivo aqui, é maravilhoso. Hoje para a grande final, o que você pode falar para esse povão aí, que vem não só para assistir, aqui, como as pessoas estão na TV nos assistindo, o que você, vamos dizer assim, planeja para a grande final? Grande final hoje, eu falo assim, hoje é três show, três show, o rodeio, depois os artistas, sem dúvida, não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, estamos aí com o France dezembro, na final, o branco, enfim, a molecada nossa, tudo, o Pelereca, o doido, Adalto Ribeiro, que está liderando, o homem não cai de um boio, vai, não sei, não sei, eu acho que essa final hoje, promete, para variar, promete, pô, não vou falar em dúvida não, não vou falar hoje não, só que hoje vai te surpreender, viu, eu e todo mundo aqui, viu, sem dúvida, e até dezembro, para três milhões de pessoas que estão nos assistindo agora, que são fãs, não só do Top Team Cup, como fãs da sua pessoa e de todos os competidores, até dezembro, o que você pode falar do circuito Top Team Cup? Até dezembro, ainda a gente tem várias etapas, temos Costa Rica, depois da eleição, agora, depois nós vamos para Fernandópolis e Novo Horizonte, junto, na mesma semana, as duas, dois monumentais, mega rodeios, depois vamos para Rondonópolis, no Mato Grosso, e tem mais algumas fechando ainda até no final do ano. Na hora que eu falei com o Zé Paulo, eu falei assim, eu falei, quem são os seus narradores aqui? Fábio Perina. Você sabe do tempo que eu te conheço, desde antes de começar na televisão, você sabe disso, foi naquele rodeio de Lourdes, onde você deu um show de carisma e profissionalismo, e é bom saber que, além de você continuar narrando em todas as arenas do Brasil, hoje você volta, como você acabou de me falar aqui em off, após três anos, o rei de Guapiaçu volta para a sua terra, para o seu berço. É, volta para Guapiaçu e, às vezes, o pessoal aqui do interior de São Paulo, acho que a gente até parou de narrar. Mas eu hoje trabalho, assim, 90% dos meus trabalhos são no Centro-Oeste Mineiro, Grande Divino Expo e grandes eventos ali na região, cidades pequenas, cidades grandes, e hoje eu estou morando no Espírito Santo, em Vila Velha. Me casei, a minha esposa de lá, com um filho de seis anos, e, além disso, tem outras funções também, como você disse, o empresário se acertou na veia, tem um negócio de mil lá, e vamos tocando os rodeios aqui, voltando para Guapiaçu com muita felicidade, com muita alegria, nesse rodeio que estão se resgatando, e eu já vou avisando, ano que vem, nós vamos fazer os 50 anos de Guapiaçu, aguardem, porque essa festa vai dar uma vira-volta das maiores que vocês vão pensar. Geralmente, tira a concentração do cowboy, faz ele perder a mataria, não foi o caso do branco, que parou os dois minutos, aí, é a pinta e grita, e tapa no livro, galera, 90,25! Bom, onde tem em circuito Dolby Team Cup, tem a eterna musa do rodeio, tá? A Miss Rodeio por todo o nosso Brasil, Michele Soares, além hoje de ser uma grande entrevistadora, grande apresentadora, também hoje uma grande comentadora de rodeio. Eu falo, quem tem amor, tem paixão e dedicação como você tem, hoje você se tornou também uma grande comentarista do rodeio. A gente tenta, né? Você consegue, os peões falam bem de você. Eu me inspiro, assim, eu tenho meus ídolos também, cada um no seu estilo, é lógico que eu não posso ficar copiando ninguém, mas eu acho que foi bem aceito o meu estilo, os meninos, os próprios peões, eles me dão toques, me ajudam, sabe? Ó, Michele, falar isso aqui não é legal, ou falar aquilo lá, ficou show, pode continuar. Isso ajuda muito, a gente é uma grande família no rodeio, né, Maguinho? Sempre um ajudando o outro, e eu fico muito feliz. Sou uma grande comentarista de ficar do tamanho, né? Não, mas não... Não, em todo sentido. E como você consegue associar? Porque, tirando o seu lado profissional, comentarista, você tem a sua casa, você tem a sua família, seja pai, irmão, toda a gente... Como você consegue conciliar tudo isso com um calendário tão apertado, lembrando que o nosso Brasil, como o Dom Petinho, como corre todo o Brasil, é muito grande. É, você esqueceu dos estudos também, né? Então, a gente sempre tem um jeitinho pra tudo, a família entende, meu noivo não consegue estar em tudo também, porque o trabalho dele exige muito, mas me apoia, estão me chamando já, mas me apoia também, minha família apoia muito, e os estudos, os professores acabam ajudando. Se eu não posso fazer prova no dia, passa no outro, dentro do Top Team eu me formei em jornalismo, e mais um ano eu me formo em publicidade. Tudo isso trabalhando, então dá pra conciliar sim. Ainda não tenho filhos, é projeto pro ano que vem, ou pro próximo ano ainda, mas eu acho que eu vou dar conta. Mulher que nasceu baluarte, vai morrer baluarte, viu gente? Essa é inconfundível, incomparável, e vocês mulheres, usem ela como exemplo de vida, com uma pessoa extraordinária, batalhadora, honesta, e tem uma fama entre nós aqui de pessoa decente. Eu não falei ele pra ele falar isso. Não, pelo contrário, até porque eu já falo bem de você há muitos anos. Então, gente, daqui a pouco aqui na Arena, dando um show, essa fera aqui, ó, Michelle Soares, aqui diretamente da Arena, de Guapiaçu, pra telinha do SBT interior, galera, preparem-se! Música Pra começar a matéria de um jeito diferente, lembrando que estão todos os competidores aqui hoje, onde todos nós temos que valorizar essa raça aqui, que muita gente não valoriza, mas nós vamos pra cima deles! Fala seu nome completo pra nós, faz de quanto que a gente conhece? Adalto Ribeiro, de Menezes Filho. Adalto, fala o seu currículo pra quem tá te assistindo agora, são quase 3 milhões de pessoas te vendo agora. Eu já ganhei 11 motos, 3 carros, 1 caminhonete, e é bastante campeão já. Quantos anos você tá agora? 27 anos. Tá novo, hein? Não tem muito. Lembrando que você, por enquanto, é o primeiro colocado no circuito Top Team Cup. É, porque eu tive um sonho de sempre montar nesse campeonato, e graças a Deus, Deus tá me abençoando aí, tá dando certo, graças a Deus. Você sabe que quando eu conversei com você, tenho conversado pra gente defender todos vocês, não só Rodenho, competidores em todos, também competidores no Coutinho, no Cavalo. Eu sempre falo aqui dentro do nosso programa, que é um espaço que Deus nos permite usar, que no meu humilde modo de vista, vocês deveriam ter melhores condições, vocês deveriam ter, não vou dizer um camarim, mas um ambiente fechado pra vocês, um café quente pelo menos, um pão, uma premiação melhor. Então, eu acho que, mais do que nunca, é difícil vocês terem oportunidade como essa, de ter um veículo de comunicação como o SBT, ir num sábado, uma e meia da tarde, pra vocês falarem. Então, eu queria que vocês falassem, não só dos planos que estão aqui, mas de todo o Brasil, seja hoje com a YouTube, com a internet, a nossa notícia, ela atravessa fronteiras. Tô falando alguma besteira aqui ou não? Tá nada, tava falando a verdade. E agora tá juntando aí o Edevaldo Ferreira com a associação ACR lá. Tá, eles é junto com o Zé Paulo aqui, né? É um dos caras que tá fazendo valorizar demais o... Assim, não é campeonato dele lá, entendeu? É a associação dos campeões. É o cara que valoriza o competidor. É, nós chega, tem os lugares de ficar tudo certinho, é um... Lugar de comer. Lugar de comer. Tratar de forma decente. Lugar de descansar bem certinho. Eu acho que precisa muito disso aí, né? Porque nós, assim, às vezes chega na portária do Rodeio ali, é um brigueiro pra entrar. Ele tava parado aí, você colocava na morada pra dentro ali agora. Então eu acho que tinha que dar mais valor em nós pra poder... O povo vem pra assistir nós aí, né? Então é bem complicado. Nós tinha que ser um pouco mais valorizados. Acho que os próprios donos de circuito de Rodeio, né? Que a gente sabe que acabam ganhando um bom dinheiro, né? Ao lado de vocês, muitas vezes em cima de vocês. Que venha ter, eu acho que... Uma tarde de autógrafo, que venha ter grife com o nome de vocês. Como é? A gente tem que usar o exemplo do melhor como é nos Estados Unidos. Tenho certeza que o Brasil tem condições de fazer melhor com os Estados Unidos. Por quê? Hoje os grandes campeões do Brasil são quem? Os brasileiros. Hoje, aqui no Brasil, aqui tá saindo muito... Muito espião em vão. E cada vez vem aparecendo mais. Verdade. E... Tá bem complicado mesmo aqui pra nós. Aqui tá difícil pra poder entrar no barranho de final, assim. Tem que tá montando bem demais. Senão não entra no final, não, hein? Tem que tá montando demais. Senão, não dá certo. Só pra gente terminar aí hoje, o que você me fala dessa grande final? Dez competidores, dez super animais. Hoje ninguém quer cair. Quem que você vai, além de você, apostar hoje pro primeiro lugar aí? Rapaz, o rapaz que tá em primeiro, ele vai num boi bem pulador. Mas nós vamos torcer pra ele ganhar. Mas cada uma vez só a parte. O Rodenio tem um campeão ainda, né? Só Deus que sabe. Mas se Deus quiser, vai dar certo pra ele sim. Nós torcemos por ele. Hoje é dia, então, do carneiro morder a canela do leão, então. É, hoje... Hoje o campeão vai pra tudo ou nada. Os dez competidores, é complicado. Só você! Só pra gente finalizar, se for sabendo, infelizmente, Cosmorama, ontem teve um competidor que veio a falecer. Um menino de apenas 17 anos. Por isso que eu falo. Nessas horas, ninguém vê o tanto que o campeão arrisca a sua vida pra dar um espetáculo de oito segundos. E depois de vocês, aí que vem barraqueiro, vem artista, vem... Através de vocês que gera toda a engenharia pra depois chegar no denominador comum. Então, rapaz, nós ficamos muito tristes de saber que é um companheiro nosso de estrada, de serviço. E tomaram que a família dele lá conforme, porque aqui, nós que a Baportia ali é só Deus mesmo, porque nós não sabemos o que fazer. É só Deus. Só mais uma pergunta, Adalto. Vieram me perguntar? Eu tenho certeza que sim. Hoje, todos os rodeios, é obrigatório eles fazerem seguro de vida pra vocês? Se rodeiam quando é certinho, tem que ter seguro. Igual o Edevaldo... É obrigatório. É obrigatório ter seguro, sim. Sempre que é uma lesão, alguma coisa, vocês estão... Igual a associação do Edevaldo Ferreira, nós temos o direito de trabalhar ali. Se você quebrar uma perna, se quebrar um braço, nós encostamos. Então, galera, daqui a pouco, no nome do Adalto, todos esses competidores, ali, dentro da arena, onde é o palco deles. Ali, galera, é onde eles dão um espetáculo de 8 segundos. Em Botuporanga, você deu um show, a gente esteve lá com você. Foi uma das melhores montarias. E com certeza, vem Adalto, vem todos os meninos daqui a pouco, aqui, na tela do SBT Interior, no programa Vague Animal, onde 8 segundos é o limite dessas feras aqui. E com certeza, vem Adalto, vem todos os meninos daqui a pouco, aqui, na tela do SBT Interior.